Depois de tanto tempo que eu não assisto o episódio aqui de Skibe de Toilete, vou assistir aqui agora o episódio 73. Eu sei que já deve estar lá pro 80 mais ou menos, ou até mais do que isso, mas o último que eu assisti foi o 72. Então, bora pro 73 que a gente tem que ir na linha que foi lançado, né? Então deixa o like e bora lá. Vou deixar o like no vídeo dele também que é muito importante. Bora! Eu lembro que tava rolando uma treta muito louca, mas quando que não tem treta muito louca nessa série, né? Nossa, tudo destruído, os bichos tudo partidos ao meio. Olha que beleza. A gente pegou fogo sozinho. Deu curto circuito no bicho. Achei que o vídeo tinha travado. Eita, o camerazinha é partido também. Tudo destruído. Explosão pra todo lado. Os privados destruindo tudo. Os gigantes também. Que beleza, pô. Quanto tempo que eu não via eles no meio da cidade, assim, né? Eita. Depois que eles começaram a ir pra invasão de base, ir pro meio do deserto, aquelas coisas assim, a gente nunca mais viu a cidade. Olha pessoas! Caramba, pessoas, pessoas mesmo. Que não tem cabeça de nada diferente. Olha, ó. Já mandou o joinha aqui, ó. Like. Like. Ok. Vamos lá. Receba com você. 1985, agora que eu vi. Like. Tamo junto. Mano, eu curti o vídeo. Já vamos em primeira pessoa de novo. Eita. E a treta tá lá rolando, né? Nossa, chegou na voadora. Tome, tome. Hum, hum. Caramba. Essa arma é irada, hein? Um desentupidor. Caiu. Muito bom. Já que os inimigos são privados, ele usa um desentupidor com espinhos e uma granada em forma de papel higiênico. Que incrível, pô. Sensacional. Eita, marcou os alvos. Toma esse teleguiado. Já foi cinco de uma vez. Ah, esse bicho tá sem as pernas, mas tá mandando joinha pra nós. Tamo junto. Perfeito. Ai. Caramba, que gigante esse. Olha o tamanzão da cabeça. A cabeça dele é do tamanho do resto do corpo inteiro. Que sorriso bizarro que eles têm. O veio! O privado veio! Saudade do privado veio! Opa! E aí, TVzinha, tranquila. Nossa, esse bicho aí, ele tá em todos os episódios, hein? Eles já mataram esse cara aí umas dez vezes, pelo menos, nessa série. Aí, ele sempre volta. Eita! Nossa, acabou com o privado veio! Destruiu o privado veio! Que tristeza. Rápido assim. Achei que o privado veio ia durar dessa vez. Tadinho. Opa! Opa! É o gigante chegando. Olha o titã chegando. Foi uns tirinho azul, uns tirinho vermelho. Ah, meu parceiro. Eu conheço quando nossos titãs tão chegando. Vi uns laser azul e uns vermelho, é óbvio que... Uh! O roxão. Esse roxo pra mim é o mais brabo que daí. O titã roxo é o mais brabo, na moral. A carinha na TV é muito boa. Vai, gente. Acola os três nesse bicho. Não deixa ele voltar nunca mais. Eita! O que é isso? Vai destruir o roxo? Foi no núcleo dele. Não deixa, gente. Atira nas costas. Ele tem escudo na frente. Boa. Arrancou uma arma. Sai. Beleza. Boa. Vai não. Tá achando que é fácil assim? É da hora esse roxão que ele tem o portal, né? Pra poder passar. Tome! Ah, esse escudo dele ativa toda hora, pô. Isso! Nas costas. Perfeito. Perfeito. Olha lá. Até quando ele não tá olhando, o escudo ativa, pô. O escudo é automático. Ai, tá, tá, tá. Tá dominando o titã vermelho. O vírus privada chegou e dominou o titã. Não. Tira o vírus dele. Hackearam o nosso titã vermelho. Caramba! Puxou a cabeça dele pra fora da privada. Eita! Já toma. E que você não volte mais nessa série. Ah, não. Ah, não. A gente acha que vai dar certo. Começa a dar tudo errado. Titã vermelho que foi hackeado. Agora o titã azul tá sendo pego. Olha lá. Já cravou na perna dele que nem um cachorro. E esse bicho aí que não morre nunca. Ai. Uau. Vai, faz alguma coisa. Alguém. Cadê os bichos do Skibe de Tonnet com o Diverse pra ajudar? Abre um portal e vai pra esse universo aí. Ai. Pô, mas esse bicho aí é muito forte, cara. Ele apareceu, acho que foi no primeiro ou no segundo episódio da série. E cada vez que ele aparece, ele tá mais bolado. Ah, arrancou a perninha, hein? Toma! Boa! Tem que arrancar a cabeça dele fora, gente. Se deixar a cabeça dele na privada, ele vai dar um jeito. Ele sempre dá um jeito. Tem que dar um jeito de cortar. Eita. Eita. Olha lá. Lá vem esse escudo. Os outros, os Minions em volta, vão tudo sendo destruídos rapidão, né? Vai juntando coisa. Olha lá. E deixaram o bicho ir embora, tá ligado? Deixaram aquele privado ir embora, pô. Por isso que ele não... Por isso que ele sempre volta. Ele nunca morre. Assim, quando ele tá quase sendo derrotado, acontece algo e ele consegue ir embora. Sacanagem. E ele ainda destruiu o privado, véi. Botou na carcuna. Vambora. Aqui dá mais não. Tá tendo que usar a bengala, o tadinho do Titã Azul, pô. Coitado. Caramba, esse TVzinho aí, ele é... Ele é novo, né? Não lembro dele ter aparecido antes. Ele é meio tecnológico. Caramba. Tá, colheu a machadada. Toma. Toma. Já falei isso 300 vezes e falo de novo. Eu imagino muito um jogo desse troço aí, velho. Olha isso. Vê se não é muito um jogo. A gente em primeira pessoa. Eita. Eu acho que... Não é um deles. Você é um alívio, certo? Tamo junto. Encontrou a rapaziada que tava ali presa dentro do escritório. Olha lá, ó. Tá vendo? Apareceu até aqui, ó. A comparação daquele privado maldito ali, ó. Lá no início da série. E agora no episódio 74. Olha como que ele já tá, velho. E cada vez que ele aparece ele vai ficar mais bolado, pô. Eles tem que dar um jeito de destruir esse bicho logo. Não tem jeito. Tá louco.